E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. Eu não rimo fanho, mas aqui eu sempre quis matar você com postura de juiz sem barganho. Ele veio falar nessa parada que o guinho aqui é cordeiro, muito pelo contrário, se eu votaram do hip hop eu sou herdeiro. Você tá entendendo, você veio falar de cordeiro porque você tá aqui, tem lobo em pele de cordeiro e rimador em pele de MC. Em pele de MC, por isso que eu mostro que eu não sou capataz, ele falou que nasceu herdeiro, eu não nasci herdeiro, tô correndo atrás. Essa é a improvisada, correndo pro mundo nas costas, meu pai não me deu nada. Aê parceiro, eu ganhei uma hipótese e você tentou contrariar tudo aquilo que eu falei aqui. Eu também não sou herdeiro, minha herança é minha fé, é te tentar ser um artinheiro. Ele falou que eu contrariei a rima da falha, não quer ser contrariado, tira o nome da batalha. Aê! Essa é a represália, MC que nunca aceita uma opinião contrária. Como você veio falar que eu não aceito uma opinião contrária? Eu até aceitaria se fosse lógica e necessária. Se isso abatecesse no meu coração, mas aqui é opinião de cuzão a gente nem olha, é tudo em vão. É tudo em vão? Porque você tá se contentando com pouco, você falou que eu não tenho opinião, que nada pra tu pode ser tudo a outro. Aí mano, você tá ligado que agora eu te mostro a postura de artista? Será que eu que tô errado ou você não entendeu o meu ponto de vista? Calma, eu entendi o seu ponto de vista, você é um canalha. Vai pra tentar ganhar dinheiro e ser uma da minha dima que eu mandei na primeira batalha. Você tá entendendo quem tá acompanhando? No vídeo eles vão ver quem tá com piano e você nessa lógica não tá rimando. Uma salva de palmas, família. Que o beat vai droppando, eu tô caminho no caminho. Até porque sua peita tá cheia de quadradinho. Eu vi o logotipo, também ouvi seu rap. Percebi que seu tom tá jogando no Minecraft. Não é isso não, meu mano. Adiante, tá cheio de quadradinho. Que a conexão com o funk não é não. É sério, melhor a situação. Daqui eu parto pro funk. Que encosta no meu pião. Que encosta no meu pião. Que eu tô na situação. Um salve pra Zona Sul. Que é o passinho do Magrão. Que é só pro ESP. E siga que rima longe não vai dar pra você. O passinho do Magrão é o mando que é muito maneiro. Uma fala pro WM aprendeu no Rio de Janeiro, né não. Enquanto eu faço rap na viela. Tia Máximo mandando o passinho do menor da favela. O Rio de Janeiro é um brinho, meu parceiro se se esconde. Eu dou beijinho no ombro e que o recalque passa longe. O KQ me sinto em casa. O KQ é o WM, deixa o salve pra dar. Você falou que eu sou recalcado, mas eu boto o pé. Pra todo que derdeou eu vou fazer beijar meu pé. Enquanto eu faço no spike. Cê é muito fraco, não tem por que ter recalque. Salve Tiago Ventura, que eu trago no argumento. Tô de ventes, que eu sou tiga. O chute é de trezentos. E agora você cai, eu já pego no microfone. Então cê merece mesmo, pá. Tá na moral, essa rima foi de moleque. Outro MC no cula do Tiago. Pra combinar com o do rap. Porra, quando eu faço rap, pode pá. Hoje eu vou te atropelar. Lá adianta ele te bancar. Vencerou. Vencerou. Enquanto eu não lava porque eu sou mentes serpente. Ganho, ganho meu prêmio e vai cair no PicPay. Esse cara é o otário. Faz o gol de peixinho, mas sou caçador de zon. Cê tá no seu mar sozinho. Não, olha meu parceiro, eu trago aqui na moral. Não é PicPay. Cê veste pra mim e paga o PicPay. Aê, cê tá com uma rima que eu faço. Por isso eu pego o mic na sua mente e eu embaraço. É PicPay, é pica-pau. Esse mal não é brincadeira. Mata esse cara de pau, no final eu vou gritar madeira. Aê, cê é o acelheiro. Pode avisar o botão do cabelo vermelho. Aê, o meu parceiro, eu falo pra tudo de janeiro. É o cote do jato, nós é o cote do urubu. Aê, cê tá com uma leira. Se liga na moral, seu rap é mal. Vida é essa indústria vital. Cê não é o urubu, mas o meu rap tá na escolta. Com essa rima carneça, os urubus ficaram em volta. Aê, cê é o cote do jato. Só rima é um lixo e pra nada satisfaz. Os urubus ficam em volta da hora na provisação. Que nós é coletiano e o timão nota um brincão. Aê, cê não pode rir que eu faço frio. Dessa forma eu faço a rima multiplicar pra dividir. Quer ganhar falando time, só que eu rimo a vera. Mato você no maracanã, depois em Itaquera. Olha, eu tô cumprindo, você quer ganhar, mas eu tô de brusa de time. Muito parou, nossa! Rima tá a hora numa final que tem que ser bem pesada. Porque até agora, mano, vi vários mano chegando rimando. Eu não arrumei nada, mas na sua cara Onde eu desenrolo, porque eu chego tranquilo e não perco o foco Cê tá ciente qual que é da pista Se vem pra na minha, mano, eu te capoto Eu vou pra na sua, eu sou da rua Cê sabe bem que a verdade já não encrua Meu mano, eu mato esse oponente Ele falou, deu um sorriso no dente Você tá aqui na minha frente, você falou que não arrumou nada E olha a bagunça que eu fiz na sua mente Não tem bagunça nenhuma na minha mente Porque agora eu tô pondo ele em ordem Enquanto cê acha que tá com a bagunça Cê sabe qual fita, mas vai sentir tão zona norte Voltando pra fazer o que pode E você acha que vai bagunçar? Venho nessa, não tem problema não A bagunça é minha, eu que sei arrumar Aqui eu tô com o pé do que é da zona norte Aí meu mano, eu te arregaço Cê é da zona sul que é muito mais forte Vai pra zona sul, vai voltar sua carcaça Aí meu mano, você falou que tá me arregaçando na batida Mas não pode crer Até agora cê não arrumou nada Então eu quero ser homem pra você fazer Você vai ver, o bagulho acontece Porque você é codro e no fim das contas Lá pra zona norte do Rio você não volta Só volta um poste e um salto, parceiro Tá ligado que nesse aqui, mesmo sendo o primeiro Ele bate, depois eu te bato Vai agora, parceiro De rimar você botou um marrão Depois vai tomar um caminhão Ele tá rimando e tá mandando salve Virou apresentador de televisão Para, fica ligado Que eu te bato e não tenho carinho Você é um rato de quebrada E vai parar lá no programa do ratinho Você até ir lá no programa Dos caras mandando improviso e fazer o que eu quero E se eu me levantar pra fazer o programa Pelos quebradas Cê sabe que eu chego, não espero ninguém Faço a minha, eu chego lá bem Te cacho com essa cara de placa Então vamos apresentar o novo programa Domingo ou conversa com o magrão lá de quebrada É de quebrada Curte essa adrenalina Você falou que amassa minha placa Anota a placa que eu passei por cima Aí meu malu, cê ficou no pé A sua atitude foi de mané Ainda tentou atrapalhar minha rima Eu passei por cima, ainda dei ré Palmas, família! Minha cara falando que eu ganhei Tio, sem maldade, já Tá ligado que eu vou ter que explicar Aproveita que hoje cê foi enxalado Trinta, vinte frentes, comprado E dentro da sua primeira conquista Ai, na moral, eu não falei no que cê ganhou Por isso nessa batalha cê se fudeu Esquece não, ninguém vai falar no que cê ganhou Depois que eu te amassar Ela vai se falando no que cê perdeu Quando eu faço Rick Hop por aqui, meu mano Olha que você não foi competente Pode vir bater de frente, mas, mano, desse jeito, mano Eu te garanto que cê vai perder pra cem Tá ligado que eu te bato porque eu sou CC Isso aconteceu e eu vou fazendo aqui de R.A.P Por enquanto, eles falaram que eu ganhei Vão falar que nós perdeu Mas eles são muito importantes com você São insignificantes que nem as fazem que cê fica falando São Pode vir na minha, mas se cê é Moscow, eu sigo capotando É, sério, cê tá me capotando porque eu te atropeleiro, mano Eu te mostro a rima da UZUM Cê falou que ninguém é importante Mesmo não sendo importante pra ele me importa com cada um Tá não? Quando eu faço Rick Hop por aqui, meu mano Mostra pra você, tô de jangada Não quer que minha rima é afundada Afinal de contas, eu vejo o olho no brilho da minha quebrada Cê tentou me corrigir quando eu falei que você era insignificante Mas cê sabe que eu vou além Tá ligado que o bagulho é louco quando eu falei isso Eu não tirei, foi o mérito de ninguém Tá suave, eu sei que todo mundo é importante E que todo mundo é um ser humano também Mas aí, pra mim que eu vou ficar escutando Baixaria e patifaria É, toda esquina tem por isso que eu gosto do Hip Hop Mano, por aqui que eu dou o show Afinal de contas, em toda esquina vai rolar o Zé Bozinho Mas não é em toda esquina que cê encontra meu flow Quando eu gosto do Hip Hop por aqui, meu mano Olha na moral, cê suou tá com calor Olha na qualquer esquina que cê encontra o meu flow Mas vendo o baratinho que o Spike Camelou Cê não bate, tá ligado que eu vou te bater Ou e agora, meu parceiro, você nunca que existe Claro que em qualquer esquina eu nunca vou encontrar o seu flow Porque na rua o seu flow não existe E agora eu vou contar pra você Tá ligado que o Prado vence seu terror Claro que eu não encontro o flow do Spike na rua Só encontro em história de pescador Cê só fala da minha história Tô no caminho Brunão MC, jeito errado MC, igual você, meu mano Enquanto cê assistia a DT Globinho Por isso tudo é que agora cê perde pro Brunão Até porque as três respinhas são demais Só que... Foi eu que falei dessa história Eu não tô falando nada Eu só tô desenvolvendo Cê se garante com o que cê já fez Não se garante com o que tá fazendo Vou ter que só falar isso, meu mano Você vai virar presunto Faz oito anos que cê rima E oito anos cê tem o mesmo assunto O mesmo assunto, papai Cê que puxou, cê não elabora Como que eu não me garanto Eu vou te enterrar e me garanto agora É pra você entender Cê tá ligado, meu mano Viva você não consome Esse verso é pra você entender Que eu me garanto como eu consome Ele tá valente com o bem de ser raio A pessoa se cara nem inteligente Sou diferente Eu me garanto com você, vivo bem aqui na minha frente Cê entendeu? E esse cara agora eu vou falar Você se garante comigo Que isso é errado Eu te garanto Viver eu que vou te matar Eu entendi o seu verso Só que ficou no quase Porque se o Brunão não fica morto Cê não passa pra próxima fase É por isso que eu mando bem Em cima dessa batida Vou ter nada de partida Por isso, meu mano Que eu vou assumir Se eu acaso com a sua vida Eu passo pra próxima fase Porque o Brunão é um cara aqui que só fala Então vou fazer o seguinte O Brunão e o Cândido Chegam a mesma bala Cê não pegou desse jeito E agora sem não rimar nem por dois E nem por um Os dois vão pra malar comum Cala a boca Eu te atropelo de triciclo Cava mais um mas na escova Pra você guardar meus títulos Viu que é seu conjunto? Como que você quer me tirar Puxando em Samsung? Ah, eu vou gravar o títulos sim Eu vou gravar tudo Vou gravar tudo aqui na sua vida Vou gravar mais umas duzentas copas Pra agora as suas rimas Que é repetida Por uma semana não anima Por duas semanas, mano Toda isso não anima Boção de balas! É, papai, bagulho louco! Vamos lá! Com vocês! Bagulho por as rimas gigantes! Vamos para a Pásquete! Vamos pro jurado Pássio Fri Sabe que eu já tô de molho aqui Matos MC Taco fogo até no olho Pois Independente Hoje eu tô causando um alvoroço Pega a garrafa sem êxito de mágoa Porque eu te jogo no fundo do poço Pássio Fri Tá tranquilo, irmão? Tá ligado que eu vou te falar aqui Agora nessa boca nunca passo Hoje eu já falo Mas cê tá ligado que você nunca vai conseguir fazer da maneira que eu já faço Falou que já me pôr no fundo do poço Esse é o esforço Tira meu espaço Eu já tava se chegou atrasado E no fundo do poço Foi onde eu dei o meu primeiro passo Sabe que você é freguês Torra papo a ovo Tá queixando comigo de novo Acho que não aprendeu nada da primeira vez Eu já tô ligado que eu posso Porque eu quero te matar Mas no fundo do poço Não abre minha bala Porque eu já nasci lá Passou a hora eu vou gaguejar Quantas vezes for necessária Quantas vezes são precisada Pra mim nunca mais gaguejar Não vai ser contra você Enquanto a qualquer um que tiver na minha frente Eu tenho muito pra ensinar Muda pra entender Eu errei de novo Você falou do erro de novo Vamos ver Eu deixei a mão na boca pra explodir Se você pisar leão e foda o todo esse jogo Você fez um jogo Você se fudeu Igual eu disse na última vez É que quem não pode errar sou eu Só que eu falei que é o dono do jogo Por isso que eu é o dono do tabuleiro Prado você vai perder sete vez Porque eu que decidi os três sete erros Tá em calo, tô na última vez Ou sem vontade o Prado já tá no caminho Com certeza você nunca vai arrumar nada Porque eu vindo de batir Com sócio Hoje eu já tô perdendo Tá ligado tudo aqui Eu sigo meu caminho Eu tenho erro Tá combinado Por isso eu tenho me aceitar Isso é muito melhor Que esterce que eu Hoje eu já jogo tempero aqui Que eu sou MC Que eu te paro Só que de verdade Oh O meu parceiro Tudo que é de verdade, eu vim fazer a rima rara Eu tenho boca pra calar e eu que vou calar primeiro Demorou, parceiro, tá ligado que eu sou da rua? Você tem boca pra calar e comprou uma atitude Primeira coisa a fazer, você tem que calar a sua Vem, eu badei em você De uma coisa eu sei Falou que era o dono comigo, joga o jogo valendo o game Que hoje eu deixo vocês em sua gangue pain